Olá, estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14, 6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar pessoas e empresas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E o meu convidado de hoje é o promotor de justiça criminal, doutor Robson Barreiro. Fique conosco porque nós já voltamos. É membro do Ministério Público e exerce sua função no âmbito estadual defendendo a aplicação da lei. Meu convidado de hoje é o doutor Robson Barreiro. Seja muito bem-vindo, meu caro doutor, para o programa em negócio dessa noite. Cumprimento a ti, Jorge. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma enorme satisfação poder conversar contigo e também colaborar com este programa. Eu não tenho dúvida de que isso aí vai ser um bate-papo extremamente importante para a nossa comunidade, até porque quando se fala em justiça criminal, é uma coisa que as pessoas olham um pouco de longe, querendo um bom resultado, mas sempre olhando de longe, até porque a aplicação da lei exige todo um trabalho muito forte, uma discussão muito forte e para chegar no ponto de estar resolvido, eu acredito que precisa ter um empenho muito grande, que é o que eu sei que tu fazes muito bem. Mas, meu caro, com toda a informalidade, meu caro Robson, quando a gente fala em segurança, aqui bem perto da gente, nós estamos falando em brigada militar, polícia civil e guarda municipal. Aí eu queria te perguntar de cara, qual é a função do promotor de justiça criminal? Jorge, o Ministério Público, ele é um órgão que está previsto no artigo 127 da Constituição Federal e, além da tutela de interesses difusos e coletivos, tutela do patrimônio público, tutela do meio ambiente, dentre outros bens jurídicos, está lá também o Ministério Público como titular da ação penal. Essa é a função mais ancestral, é a matriz do Ministério Público, que é o Ministério Público atuando no combate à criminalidade. O promotor de justiça, o promotor de justiça criminal, é aquele promotor que, juntamente com a autoridade policial, participa desse combate à criminalidade. De que forma? A autoridade policial, ela faz a investigação, ela conclui a investigação por meio de um inquérito policial. Esse inquérito policial, ele é remetido ao Ministério Público. O Ministério Público analisa aquele inquérito policial, pode concordar com o delegado, com o indiciamento feito, pode discordar dele, pode pedir diligências, pode fazer o arquivamento, ou, então, ele pode oferecer a chamada denúncia criminal, que é o momento em que, então, se dá início a uma ação penal, onde se processa aquela pessoa acusada da prática de um crime. E, nesta seara de combate à criminalidade, o que se destaca muito, e é onde eu atuo, é a promotoria do júri, que é aquele momento em que o promotor de justiça, ele defende aquele bem jurídico, aquele bem que é mais valioso a todos nós. Que é para toda a comunidade, defendendo a comunidade, né? E é a vida humana, Jorge, a vida humana, porque todos os direitos partem da vida. Não existe qualquer direito, direito à honra, direito à liberdade, direito ao patrimônio, sem que haja, primeiramente, o direito à vida. Eu reputo essa função do promotor do júri uma função de extrema relevância, de extrema relevância, porque ali a gente defende aquele direito humano por excelência, que é a vida, a vida humana. E o promotor faz isso junto com a comunidade, porque o promotor faz isso junto com os jurados, que são pessoas convocadas da sociedade, pessoas de notória idoneidade, que vão lá para participar da justiça. Eu sempre digo, no poder legislativo nós temos pessoas que são colocadas pela gente, são eleitas. No poder executivo, no poder legislativo também, no judiciário não é assim, no judiciário é por concurso público. Então, naquele momento do júri, é o povo integrando o poder judiciário, participando da justiça, da segurança pública daquela comunidade. É um momento de extrema relevância, para mim, sempre é uma... Eu reputo algo de extrema relevância para a comunidade, e é algo que eu tenho uma paixão por fazer. Está conversando com a comunidade, está conversando com os jurados a respeito desses assuntos e defendendo aquilo que é o mais valioso para a gente, que é a vida. Olha, eu estou trazendo esse assunto que pode pensar, mas espera um pouquinho, o programa é negócio, estamos falando de justiça criminal, mas espera um pouquinho, a gente sabe de que um desenvolvimento social e econômico passa pela segurança. E agora, você está aqui um pouco mais de um ano, aqui em Novo Hamburgo, quantos no Estado, quantos homicídios ocorrem por ano que caem dentro da... É sempre triste falar em termos de homicídios no Brasil, de forma geral, Jorge, porque a gente praticamente vive no país que mais se mata no mundo. Estou falando aqui de em torno de 50 mil homicídios por ano, algo em torno de 150 homicídios por dia. A gente é o país que mais mata no mundo. Então, essa tarefa de proteger a vida, de proteger as famílias enlutadas, de proteger a sociedade perante o Tribunal Popular, é algo que no Brasil em específico assume uma extrema relevância. E, diante disso, porque é um trabalho que está voltado para a defesa da lei, da vida, e tendo a comunidade como o propósito do seu interesse realmente da defensoria, no caso da promotoria. Como é que, nesses anos todos que vêm atuando, até porque, quando assumiste, há nove, dez anos, o Ministério Público entrou na veia a área criminal e agora estou dentro e estou com vontade de sair, vamos dizer assim. Mas a comunidade, como é que ela participa? Ela consegue participar, ela está junto, vamos supor, num júri. A pessoa, a comunidade pode participar, independente de qual é a situação, ela é pública, essas, como se diz, essas audiências, não, esses julgamentos? Julgamentos. O tribunal do júri, eu diria que é um dos pontos mais altos da nossa democracia. E, justamente por ser um tribunal do povo, é, sim, um julgamento aberto ao público. Qualquer pessoa pode se informar no fórum quando vai ter um julgamento popular e pode ir lá assistir. Não há nenhum óbvio para isso. E eu reputo isso de extrema relevância, que a comunidade assista, participe desses julgamentos, vendo como se dá o processamento dos crimes, como é os argumentos do promotor, os argumentos do defensor, o juiz presidindo, o que está se discutindo ali, qual é o crime, como se deu o crime, onde se deu o crime. É de extrema relevância entender aquilo que acontece na cidade. A gente, quando tem julgamentos, a gente vê muitos estudantes de direito, mas pessoas da comunidade, geralmente tem pessoas vinculadas, ou a vítima, a família enlutada que comparece, pessoas vinculadas ao réu, mas, de certa forma, a comunidade acaba não participando, digamos que assim, ativamente desses julgamentos. E seria uma coisa tão importante, para isso entender um pouquinho também. É importante, é importante, porque diz respeito à nossa comunidade, respeito à segurança da cidade onde nós residimos. Bom, eu geralmente não gosto de falar de algumas coisas minhas, Leti, mas eu vou aproveitar, já que a gente está tendo esse comentário sobre a participação da comunidade, e eu puxo para a mente, porque há mais ou menos uns 15 anos, eu participo, o meu nome está numa lista de jurado, então eu já participei de vários, fui convocado e participei. É interessante demais. E aí já me disseram, mas Jorge, tu já está na idade de tu simplesmente escrever lá um ofício e dizer, olha, eu agora não estou mais em condições e tal. É uma escola, a pessoa que vai assistir é uma aula, para a vida, eu entendo assim. Porque quando vê um promotor de justiça defendendo uma tese, e aí a gente já fica pensando, pô, esse cara aí está condenado, está culpado, e aí vem um defensor para falar da tese dele, é um embate maravilhoso. E aí eu aproveito para te parabenizar, porque não é fácil segurar um rojão desse, aonde os interesses são tão diversos. Então, te parabenizo por isso, e também aproveito para falar que a comunidade é importante participar. Mas, falando de tantos crimes, tem tempo para a família? Para poder tratar de tanta coisa pensando pela comunidade? Tem que ter, Jorge, tem que haver esse equilíbrio. É importante sempre a gente ter este tempo com a família, ter este tempo com a profissão e ter esse equilíbrio. É de extrema... A saúde mental, a saúde profissional passa por esse equilíbrio. A gente, no começo da carreira, acaba dando, às vezes, mais preferência para as atividades profissionais, mas a gente vê, com o passar do tempo, que não é esse o caminho, que isso não é sustentável. É importante sempre ter esse equilíbrio, um equilíbrio emocional, mental, poder compartilhar momentos com a família, também ter essa dedicação com a tua profissão, que essa função do promotor de júri é uma função que acaba sempre mexendo com dramas da existência humana. Nós ouvimos vítimas sobreviventes, ouvimos mães de filhos assassinados e isso sempre acaba mexendo. Eu sou promotor, mas a gente também é ser humano. Então, quando a gente ouve aquilo, a gente acaba se contagiando, a gente chega em casa, às vezes, emocionalmente esgotado e depois de um dia, dois dias, já tem um novo julgamento, com uma nova carga emocional e a gente aprende com o tempo a lidar com isso, a gerenciar. Eu imagino. Mas a gente ter esse equilíbrio entre a família e a profissão... E o apoio da família, que é muito importante. É imprescindível. É imprescindível, Jorge. Diga uma cultura geral, porque o programa é para falar das coisas que, muitas vezes, a gente não tem conhecimento e que é do dia a dia de nós. Meu caro Robson, Um processo, quando, de uma maneira geral, não vamos especificar agora para ti, mas quando cai num promotor de justiça criminal, quanto tempo ele, geralmente, precisa para dizer bom, agora estou bem enturmado aqui com esse negócio. Tem um tempo, esse processo ele vai e volta, ou quando, vamos supor, é decidido que vai existir um júri, aí sim, volta tudo aquilo aí, ele pode se preparar, porque, como tu bem disseste, às vezes dá três, quatro por semana. Dá conta disso aí. É difícil matematizar esse tempo, Jorge, porque a tramitação do processo, ela depende de inúmeras variáveis. Uma delas, por exemplo, o réu está preso ou está solto? Porque existe sempre uma priorização da tramitação dos réus presos. Estando o réu preso, as audiências tendem a sair mais rápido, os recursos tendem a ser julgados mais rápidos, então a tramitação daquela, o julgamento perante o Tribunal Popular, acaba sendo mais rápido. Então existe, é como se houvesse uma fila dos processos de réu preso e uma fila dos processos de réu solto. Estando o réu solto, acaba demorando um pouco mais, vai depender também se naquela vara criminal nós estamos ou não com juízes, às vezes ocorre a vacância do cargo, então a gente acaba não ficando com o juiz titular, aí tem juízes substitutos que acabam não dando priorização para esses processos de réu solto, porque eles têm que dar prioridade para os de réu preso, isso acaba atrasando um pouco a marcha processual. Mas é difícil estabelecer em média o processo, mas o que a gente tem visto na prática é que processos de réu preso às vezes duram três, quatro anos, e de réu solto pode durar mais, bem mais. Eu quero, Robson, vamos retomar esse assunto logo depois do nosso intervalo, porque eu tenho certeza que para vocês, assim como para mim, está sendo muito interessante esse nosso bate-papo. Fica conosco, porque nós já voltamos. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região, e o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o promotor de justiça criminal, o doutor Robson Barreiro. E nós estamos falando sobre prazos de preso, pessoa que não está preso. Inclusive, nós agora, conversando um pouco, o doutor Robson, uma pessoa extremamente atuante. Então, vamos dar uma descontraída agora, porque eu estou querendo ver um sorriso aí em ti, meu caro Robson, para poder realmente te fazer uma pergunta sobre como é que se dá... Deu um caso lá. Como é que se dá a apuração para poder ver se o cara é culpado, se o cara é inocente? Como é que funciona essa montagem desse negócio? Por favor. É uma montagem, Jorge. É uma montagem no sentido de que nós estamos reconstruindo um fato que já aconteceu. O professor meu, Edilson Mongenau Bonfim, diz que é um boneco de louça que cai no chão e nós temos vários estilhaços. E nós temos que pegar essas peças, começar a montar, ver se aquela peça se encaixa naquele lugar. É um quebra-cabeça, Jorge. É um quebra-cabeça que a gente vai montando as peças e nem sempre a gente consegue montar a integralidade daquele quebra-cabeça. Às vezes faltam algumas peças, mas mesmo faltando algumas peças, a gente olha para aquela imagem daquele quebra-cabeça e a gente sabe qual é a imagem que está ali. Mesmo faltando algumas peças. A reconstrução de um fato criminoso é exatamente isso. Nós temos testemunhas que assistem aquilo e geralmente a testemunha não assiste o evento criminoso inteiro. Uma testemunha assiste fragmentos do fato criminoso. Então eu tenho uma testemunha que assistiu um fragmento. Uma outra testemunha que assistiu um outro fragmento. Uma outra testemunha que assistiu um outro fragmento. Dessas três testemunhas, às vezes, só uma quer depor. A outra viu, mas não quer depor, não quer se envolver com isso. Porque no Brasil, as pessoas não querem ser testemunhas de um crime de homicídio. A esmagadora maioria dos crimes de homicídio, e a gente pode falar isso, inclusive, aqui da realidade de Novo Hamburgo, envolve organizações criminosas. Envolve homicídios e execuções em bairros onde tem o domínio do tráfico de drogas, onde impera a lei do silêncio, onde atua uma outra lei, que não é a lei do Estado. Então, por conta disso, é normal que a gente tenha dificuldade em conseguir testemunhas. As testemunhas que, às vezes, vão lá na delegacia de polícia e dão depoimento, depois não são mais encontradas. Ou então vão em juízo, depois perante o juízo, o promotor e o advogado, e dão outro depoimento completamente diferente. A gente tenta perguntar para eles, mas por que o senhor está se retratando? E geralmente vem as justificativas das mais variadas. E isso, isso, tudo vai a julgamento. Isso tudo, o júri, quando ouve... Porque o júri está presenciando aquele testemunho. Certo. Ele está verificando o olhar, ele está verificando a fluência verbal daquela testemunha e consegue ver se aquela testemunha está com medo, não está com medo, por que ela está reticente em determinados pontos. Isso tudo, por isso que o júri, o jurado, ele não tem formação jurídica, Jorge. Mas o jurado, ele conhece a vida. Ele sabe o certo e o errado. Ele sabe o que é o justo e o que é o injusto. Ele consegue ver aquela testemunha e sabe que aquela testemunha está mentindo. Consegue ver que aquela testemunha está com medo, por isso que ela não está confirmando aquilo que disse na polícia. Então nós temos a prova testemunhal, que ainda é uma prova de extrema relevância. Nós não temos em regiões, por exemplo, onde tem tráfico de drogas, em bairros mais periféricos. Nós não temos câmeras filmando o crime. Nós não temos isso. Nós não temos pessoas dispostas a testemunhar. Então a gente tem que montar esse quebra-cabeça. Às vezes com uma prova indiciária, a gente vai montando, vai colando um indício no outro, um indício no outro e vai montando aquilo. E aquele conjunto de indícios, então, aponta para aquela pessoa como sendo a pessoa que praticou o crime. Quando eu falo especificamente aqui da nossa região, mas Novo Hamburgo, como é a tua base, no momento em que estás atuando, é muito forte isso, então, dessas facções. E é, como já bem disseste, percebível de que uma pessoa que diz uma coisa, até com um pouco de não diz mais aquilo e também procura sair fora do movimento. É uma pressão mesmo que existe. É forte, Jorge. É forte. E a gente, na região metropolitana aqui, e aí podemos falar da maioria das cidades, eu era promotor de via mão antes, a realidade era a mesma, tem esse, tem a, vamos dizer assim, 80% numa estatística rápida, 80% ou mais dos homicídios tem vinculação com o tráfico de drogas. A gente percebe que o eixo motivacional dos homicídios mudou com o passar do tempo. As execuções se dão muito por disputa de ponto de tráfico de drogas, não pagamento de dívidas, qualquer tipo de desavença envolvendo o tráfico de drogas, organizações criminosas, disputando território, acontece muito disso. E em se tratando desse tipo de execução, a prova, a prova, ela costuma ser diferente de, por exemplo, um crime que é praticado no centro, entre um réu primário de bons antecedentes, mas que não tem envolvimento com o crime, mas que naquele dia errou, praticou um crime. É diferente a produção de prova nesses casos de uma produção de prova de uma execução do tráfico de drogas. Robson, mas diante de tudo isso que nós estamos, assim, conversando, o que a comunidade pode esperar, considerando que a criminalidade cada vez é maior? A gente vê que isso aí está inserido em todos os lugares. O medo, ele está muito presente na vida de cada um. O que a comunidade pode esperar? Porque uma vez eu ouvi, cada júri é uma oportunidade de mostrar aquilo que deve de ser o correto, vamos dizer assim. E a comunidade, ela fica atada, presa. Eu queria que tu pudesse colocar alguma coisa assim, porque eu sei o quanto tu estuda, pesquisa, tudo o que está acontecendo, para que ela, embora nós tenhamos tanta gente trabalhando para nos defender, no caso, é a tua participação dentro mesmo, mas eu volto de novo a fazer essa pergunta. O que a comunidade, o que as pessoas de bem, como elas podem se sentir diante de tanta coisa? É uma pergunta tão difícil. Certa vez eu li, Jorge, ainda nos bancos acadêmicos, uma obra de um jurista, Calamandrei, que falava que era preciso ser fiel à justiça. Ele falava que, como todas as divindades, ela só se manifesta àqueles que nela creem. Quando eu pauto a minha atuação, sobretudo no Tribunal Popular, eu tenho essa crença, essa convicção de que é possível fazer justiça, é possível, ainda que a gente esteja julgando um fato que ocorreu nas danos, é possível, sim, a realização de justiça. A gente, em determinados casos, ah, mas já passou 10 anos, já passou 15 anos, a vítima sobrevivente, a família inutada, comparece perante o tribunal, derrama lágrimas. Aquilo, para elas, é como se tivesse acontecido ontem. Então, apesar do tempo, aquela família, aquela vítima sobrevivente, está ali postulando a justiça. Eles não foram fazer vingança privada, linchamento, não. Estão aguardando a resposta da justiça. A gente tem impunidade no nosso país? Tem, bastante. E a impunidade, ela tem duas facetas. Porque a gente tem aquela impunidade que decorre da ausência de punição. Simplesmente, o indivíduo praticou o crime e não foi punido. Em uma estatística, a cada 100 homicídios, a autoridade policial consegue chegar na autoria de 10, 11. De cada 100. De cada 100. A gente está falando, então, a cada 100 execuções, pelo menos uns 90 homicidas, a polícia nem chega no nome. Isso aí é gravíssimo. É uma realidade. Não é que seja a culpa da autoridade policial a gente tenha problemas de efetivo, de recurso, uma série de questões, Jorge. E a gente tem esses crimes que são praticados em periferias que não se consegue chegar na autoria. Então, quer dizer, as pessoas vão lá, matam. Eu tenho testemunhas que viram. Às vezes, informam, falam isso informalmente para a autoridade policial, mas a autoridade policial não consegue formalizar aquilo porque eles falam, olha, eu sei quem matou, quem matou foi o fulano, mas se tiver que botar no papel, eu não vou botar. Mas foi ele. Todo mundo chega lá, todo mundo fala que foi ele. Agora, se tiver que botar no papel, não vai botar. Então, tem essa descrença pela ausência de punição, que é grave. Mas, além da ausência de punição, quando a gente chega na autoria, tem outro problema, que é a punição, se pune, mas se pune de forma deficiente. Uma pena tíbia, fraca, que não tem aquele caráter intimidante, no sentido de que vou te aplicar uma pena para que tu não volte a praticar o crime. Então, a gente parece que tem uma espécie de impunidade estrutural no sistema de justiça criminal. E é evidente que essa impunidade, que é uma mola propulsora da criminalidade, o crime, ele é multicausal, multifatorial. Mas é inegável que a impunidade acaba sendo uma dessas causas que impulsiona o indivíduo para o ato, para o ato criminoso. E essa impunidade acaba tirando a descrença do sistema de justiça e também das próprias pessoas. Mas é por isso que eu iniciei a fala dizendo que é preciso ter fé, é preciso acreditar na justiça, acreditar que, não, eu vou colaborar de alguma forma, eu vou passar as informações, eu acredito que a justiça será feita. Eu sei que aqui eu estou falando, mas aí alguém pode estar nos assistindo e dizer, é, mas eu vou falar que foi o homicida que matou, mas e aí, quem é que vai me dar a proteção? Como é que vai ser isso? Porque eu vou continuar lá, morando na minha casa. Eu tenho dois filhos, eu moro sozinho. É uma série de circunstâncias, Jorge, é uma pergunta complexa. Não, eu até tive dificuldade de perguntar, porque é difícil, difícil. Porque a gente tem que falar do sistema, do sistema em geral. A pergunta foi muito complicada, eu devo reconhecer, mas porque, como foi também colocado, a função do promotor é defender a lei, mas a lei também, se não tiver ela bem estruturada, com as penalidades adequadas, acaba, muitas vezes, acontecendo isso. De nada adianta a gente ter uma lei excelente se ela acaba, às vezes, sendo esvaziada por meio de interpretações, por meio de jurisprudências, que acabam tirando toda a eficácia daquela lei. Tinha uma lei que foi editada, Jorge, em 1990, que era a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos. Na época, o homicídio, o homicídio, ele não era considerado crime hediondo. Ele passou a se tornar, o homicídio qualificado, passou a se tornar crime qualificado com a morte da Daniela Pérez. Na época, a Glória Pérez, ela movimentou um abaixo-assinado e conseguiram, então, colocar o homicídio qualificado como um crime hediondo. E, na época, aquela lei, ela previa para essas pessoas que praticam um crime hediondo, o regime integralmente fechado. Então, quer dizer, a pessoa era condenada a 12 anos, a pessoa ficaria 12 anos presa. Mudou? Mudou. Mudou, se entendeu, por meio de uma jurisprudência, se entendeu que isso aí seria inconstitucional, que violaria o princípio da dignidade humana, violaria o princípio da individualização da pena, e se mudou. E se falou que não, não, o regime inicial vai ser fechado, mas a pessoa, ela vai progredir. Porque, na prática, o que acontece? A pessoa é condenada a 12 anos, mas, nesses 12 anos, ele vai cumprir, num regime fechado, na cadeia, dois quintos, 40%, mais ou menos, menos da metade da pena. E se ele trabalhar lá, fizer qualquer tipo de serviço, limpando sela, a cada três dias que ele trabalha, ele abate um. Então, esses 40%, esses dois quintos, acabam se reduzindo mais. Então, eu sempre digo que a lei, nesse ponto, ela acaba sendo estelionatária. Porque ela promete uma coisa, mas entrega outra. Então, a gente está num tribunal do júri, o indivíduo foi condenado a 12 anos, 12 anos, foi condenado a 12 anos, e aí, depois, passa três, quatro anos, o indivíduo já está caminhando por aquela mesma rua onde ele praticou o crime. E o indivíduo veio, mas eu estava no júri dele, eu vi ele sendo condenado a 12 anos, por que ele está aqui caminhando depois de três, quatro? Ah, mas já está em regime semiaberto. Meu caro Robson, esperamos, assim como a grande maioria da população, que isso mude. porque é uma esperança que a gente precisa ter. E pelo trabalho, representantes, como o amigo é, a gente acredita. Porque a dedicação, a capacidade de conhecimento, a determinação do que é certo e do que é errado, faz toda a diferença. Por isso que nós comentamos da participação da comunidade para poder entender um pouco mais do que acontece atrás dos bastidores e não só aquilo que se vê no jornal. Desta forma, eu quero te dizer que foi um prazer poder falar contigo num assunto que, como de, pô, criminal, mas veja só que é um assunto que as pessoas, elas vivem isso também, faz parte da vida de cada um. E eu queria muito poder te agradecer por tu ter tirado esse tempo nessa noite e vir aqui participar do programa e falar um pouco da tua atividade de forma tão clara e também esperançosa para que tudo mude. Te peço, então, as tuas considerações finais e o meu agradecimento. Jorge, quero agradecer a oportunidade por estar aqui nesse programa de grande repercussão. Penso que o promotor de justiça, sempre quando ele pode vir aqui prestar contas, prestar informações à comunidade, é de extrema relevância para que a sociedade saiba quem é o promotor de justiça. nós estamos lá para atender toda a população. Qualquer cidadão que queira falar com o promotor de justiça, é só se deslocar à promotoria de justiça, pedir uma entrevista, pedir uma audiência, nós iremos atender. Os promotores, eles atuam em várias áreas, como eu referi no início, uma das áreas é a área criminal. Sempre quando tiver alguma vítima de crime e quiser informações sobre aquele processo, pode ir na promotoria que nós estaremos à disposição. nós vivemos nesse momento de extrema criminalidade, é lamentável isso, e isso afeta também o desenvolvimento econômico da área, porque essas questões envolvendo o crime tiram a tranquilidade, tiram a paz das pessoas, isso acaba afetando também outros setores da economia, e a gente quer tranquilidade, a gente quer poder tomar chimarrão na frente de casa, a gente quer poder ir comprar pão na esquina sem tomar um tiro ou ser assaltado no primeiro semáforo que tem, a gente quer ter essa tranquilidade, e há tempo que a gente já não tem isso, a gente está perdendo isso inclusive nas cidades do interior. Na região metropolitana eu posso dizer que a gente já perdeu, mas nas cidades do interior a gente também está perdendo isso, isso é lamentável, porque parece que nós é que estamos presos, parece que nós é que todas as nossas residências têm grade. É, pois é, pois é. O fórum tem grade, o nosso trabalho tem grade, a gente tem aquilo que se falou, a arquitetura do medo. Mas, Robson, nesse aspecto eu tenho certeza que tu dorme no teu travesseiro bem tranquilo pelo todo o teu esforço que tu emprega. Por isso mesmo, tu pode ter certeza que depois desse bate-papo, como tu te colocaste à disposição, assim como todo o Ministério Público, para poder atender a comunidade e, como a gente disse, vamos participar de um júri que vai ser uma grande escola para a vida. E dessa forma, meu caro Robson, para aquela Câmara Central, nós vamos nos despedindo, desejando a todos uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso e, desde já, o convite fica para o programa É Negócio da próxima terça-feira, aqui pela Vale TV. Estejamos em paz e estejamos com Deus. Certo, meu caro? Certamente. Uma boa noite para todos vocês. Certo, meu caro? 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 O que é isso?